FACE SOB O SOL Na ponta dos arietes, A conversão para os infiéis. Para trás ficou a marca da cruz, Na fumaça negra, Vinda na brisa da manhã. Ah, como é difícil tornar-se herói, Só quem tentou sabe como dói, Vencer Satã só com orações. Ei, anda, pacataranda, Que Deus tudo vê. Ei, anda, pacataranda, Que Deus tudo vê. Ei, anda, ei, ora, E manda, e mata, Responderei não. Dorme nos domínios, Juros além. Todos esses anos, Agnos sei que sou também, Mas, ovelha negra, me descarrei, O meu pastor não sabe que eu sei, Da arma oculta na sua mão. Meu profano amor, Eu prefiro assim, Anudei sem véus, Diante da Santa Inquisição. Ah, o tribunal não recordará, Dos fugitivos de Shangri-La, O tempo vence toda a ilusão. Ei, anda, pacataranda, Que Deus tudo vê. Ei, anda, pacataranda, Que Deus tudo vê. Ei, anda, ei, ora, E manda, e mata, Responderei não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.